Eta espinheira danada que o pobre atravessa pra sobreviver Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano, sair o ciclano será bem melhor Mas entrar e sair ano, e o tal de fulano ainda é pior Esse é meu cotidiano, mas seu não me dano, pois Deus é maior O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Eta que gente da nada que esquece Eta que gente da nada que esquece